Pepe Guardiola, meu amigo, Pepe Guardiola falando sobre o Bahia, falando que tá esperando um convite, não pra ter nada, mas pra poder vir pra cá, eu acho que ele deve ter essa vontade de visitar o Brasil por conta de todas as oportunidades aí que já foi especulado na seleção e tudo mais, e agora tá com uma relação um pouco mais próxima, né, tem uma ponte importante, que é o Bahia. Bom, a gente vai falar sobre isso, iremos falar também sobre outras questões importantes, como por exemplo o jogo 3, vamos trazer imagens pra você, torcedor, vamos falar sobre movimentações do mercado e outras coisas mais. Vamos que vamos pra mais um vídeo aqui no canal. Bom dia! Bahia! 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 WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Marca a gente, ó, arroba Matheus Barbaço, arroba Eu Sou Mais Bahia, que a gente vai ter a maior satisfação em poder repostar, poder compartilhar a sua marcação, beleza? Galera, a primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje é sobre o jogo treino que aconteceu ontem no Estádio Metropolitano de Pituasso, diante da equipe do Sergipe. A gente trouxe essa informação anteontem, em primeira mão, ela se confirmou e a gente vai trazer mais detalhes desse jogo treino. Como você já sabe, a gente informou, o Bahia acabou vencendo por 2x1 a equipe do Sergipe, mas nosso querido Marinho Júnior trouxe a escalação do Bahia que iniciou essa partida. Essa escalação, diferente da outra no jogo treino lá contra o Itabuna, já tem mais uma cara de time titular, por mais que algumas mudanças ainda sejam feitas, por mais que ele tenha modificado muito a equipe, afinal de contas, esse é o intuito do jogo treino. Passa o limite de horário comum de uma partida, passa o limite de substituições comum de uma partida, justamente pra que os testes sejam feitos, né? Pra que as análises sejam feitas de maneira mais aprofundada. Mas enfim, Renato Paella foi pra esse jogo com o Marcos Felipe no gol, Borel na lateral direita, né? André está treinando com a seleção brasileira já, na zaga Vitor Cano e Raul Gustavo, e na esquerda Matheus Bahia, tá? Joandre Chaves fez exames, mas a gente até vai falar sobre ele no vídeo de hoje. Já tá aí com a situação encaminhada, mas ainda não tá sendo utilizado aí com frequência, já em time titular e tudo mais, porque acabou de chegar, né? Acevedo, Diego Rosa e Mugni no meio campo, Kaique, Biel e Gulaco. Lá, inclusive, fez o gol, outro gol foi marcado por Caio Vidal, que depois se reforçou a equipe aí. Aí, no segundo tempo, o time teve aí Teixeira, Borel, Gabriel Xavier, David Lache e Matheus Bahia, Diego Rosa, Daniel, Mugni, Jacaré, Everaldo e Caio Vidal. Então, no segundo tempo, algumas mudanças foram feitas, né? Como, por exemplo, a entrada de Everaldo, Caio Vidal, de Jacaré, Daniel, enfim. E aí, o time jogou o resto da partida, os testes foram feitos, as avaliações foram feitas. E no dia 11, o Bahia estreia contra a equipe das Vazerenses nesse mesmo estádio, né? No estádio metropolitano de Pituasso. O jogo treino é importante demais, né? Não só por conta desses testes, mas para que você possa ver ali também, na prática, né? O que você pode fazer em termos de modificação, de variação de jogo, de aplicação tática e tomar algumas decisões, avaliar de maneira um pouco mais profunda, né? Porque no treinamento, apesar de ser muito importante, você consegue ter dimensão de muita coisa, mas não de uma maneira macro, né? Porque é importante você desenvolver cada fundamento, cada jogador, potencializar as suas valências, mas o conjunto fala bastante também. Esses jogos treinos são fundamentais. O Bahia fez dois aí, né, contra outras equipes, outro contra a equipe sub-20, né? Depois desses três jogos preparatórios aí, vai poder começar no Campeonato Baiano 2023. Essas imagens aí estão lá no canal do YouTube do nosso querido Davi, do portal Tricolor Net, são imagens de Márcio Martins. A gente até colocou, né, que quando soltou a informação de maneira oficial aí de que o Bahia faria esse jogo treino, e isso acabou repercutindo, a gente viu que muitos torcedores estavam comentando, pô, será que algum torcedor tem um drone? Será que algum torcedor do Bahia tem alguma forma de poder registrar, de filmar, ver se tem algum tipo de novidade? Bom, não tivemos grandes novidades, não, tá? Mas uns registros foram feitos aí, como vocês podem ver, por Márcio Martins, dessa atividade. Pelo menos um registro corrido aí, de parte dessa atividade. Bahia e Sergipe vão jogar a Copa do Nordeste 2023, já estão classificados, não tem necessidade de pré-Copa do Nordeste ou algo do tipo. Só que eles estão no mesmo grupo, então eles não se enfrentam ao longo da competição, pelo menos na fase de grupo, né? Depois, no mata-mata, caso as equipes avançem, pode voltar a ter esse embate, mas não tá previsto que aconteça esse embate na fase de grupos, não, tá? Então tá aí, veja aí mais algumas das imagens feitas por Márcio Martins ali no jogo treino do Bahia contra o Sergipe. A gente registrou ali o momento de algumas orientações, Renato Paiva junto com a comissão técnica robusta, né? São cinco profissionais aí na comissão técnica de Renato Paiva. Um espanhol e o resto tudo português, fazendo muitas modificações e muitas mudanças na equipe. Aí o time tentou colocar em prática isso que foi aplicado pelo treinador nos últimos dias. A gente já percebe aí uma espécie de marcação pressão, quando o jogador do Sergipe pegou a bola aqui pela esquerda. Lá no nosso lado esquerdo, né? Já cortaram a opção de passe. Forçou ali a saída do goleiro, o goleiro acabou cedendo a bola. Movimentação já mais rápida aqui de troca de passes de primeira pelo lado direito do campo. Triangulação acontecendo, né? O jogo muito por aqui. Borel tem sido utilizado e deve começar a temporada aí como titular. Mais uma oportunidade muito boa pra Borel, aproveitando, entre aspas, aí o fato de André ter sido convocado pra seleção brasileira sub-20, pra disputa do sul-americano sub-20. E ele certamente vai ser observado com carinho aí por Renato Paiva, tá? Enfim, você pode ver mais e mais lá no portal do Tricolor.net, né? A gente trouxe aqui essas pra poder comentar um pouco com vocês, torcedores. Gente, teve renovação anunciada pelo Bahia no dia de ontem. Tem uma excelente renovação, tá? De um jogador muito promissor, com grande potencial e que pode evoluir bastante. Gabriel Xavier, zagueiro que veio aí ainda dentro da equipe sub-20 para o Bahia. E se desenvolveu muito nessa reta final de desenvolvimento até o profissional. Quando foi acionado no profissional, deu de letra, né? Saiu muito bem. E o Bahia acabou renovando com ele até o final de 2006, tá? E a matéria falando o seguinte, até o fim de 2006, formado na base do esquadrão. Zagueiro Gabriel Xavier estreou no profissional em 2022. Disputou 16 jogos, ganhou elogios da torcida e agora um novo contrato com o clube. Hashtag Bahia é o mundo. A avaliação foi feita, né, meus amigos? O Bahia chegou a um acordo pra poder manter o atleta por mais anos aí. O setor defensivo aí, especificamente da zaga, foi o mais movimentado nessa janela. O Bahia já trouxe muitos zagueiros e a disputa vai ser bem interessante, né? Marcos Vitor, Gabriel Xavier, Canu, David Duarte e também o Raul Gustavo. O Ignacio acabou não permanecendo, tá? Boa sorte aí pra Gabriel Xavier nesse novo ciclo. Gente, outra informação do nosso Plantão Triculou de hoje. Quando eu falo que a galera do FB, do Bahia City, né? Entre aspas aí, Bahia City a gente sempre utiliza porque o nome continua sendo Bahia. Mas o perfil é esse, FB e Bahia City. Quando a gente fala que eles honram o nome é por conta disso daí, ó. Novo reforço do Bahia entre os dez lateral-esqueros mais promissores do mundo. Jordan Chavez começou a seguir um funcionário do Bahia. O atleta já fez exames no clube e espera a abertura da janela internacional dia 10 pra ser anunciado, Mr. Paiva. Boa, estou aí. Galera lá do perfil Mr. Paiva. O pessoal tá ligado, meu amigo. Tá atento em tudo. O jogador aí tá esperando só o anúncio oficial. Já tá tudo encaminhado. Gente, pra fechar o nosso Plantão Triculou de hoje, velho. E ontem isso veio à tona nas redes sociais. Talvez você não tenha visto ainda. A gente até repercutiu no nosso outro canal, na CNB Lives. E eu confesso que me pegou de surpresa. Porque por mais que tenha essa relação entre o City e o Bahia agora, e Guardiola seja o técnico no Manchester City, então a ponte é muito mais fácil de ser feita e tal. É meio surreal a gente ver um dos maiores treinadores da atualidade. E assim, o maior treinador da minha geração, eu vou dizer, né? Fui impactado por aquele Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi, Vidia, Busquets, etc, etc, etc. Falando, né? Direcionado ao Bahia. Falando do Esquadrão de Aço. É algo que assim, só se acontecesse do fato de Guardiola, falar do Bahia seria um impacto absurdo, seria surreal. Tendo essa relação do Bahia com o City e o Futebol Grupo, o Bahia sendo adquirido é mais ainda. Mas olha aí, Guardiola sabe a chegada do Bahia ao Grupo City e brinca com a possibilidade ao Brasil. Me convidem. Foi isso que disse aí. Pepe Guardiola e SPN relatou o treinador que havia gravado mensagem ao clube brasileiro após o anúncio da compra pelo grupo. Pepe Guardiola parece estar muito feliz com a chegada do Bahia ao Grupo City, sonhando até mesmo com a possibilidade de uma visita ao Brasil. Após o triunfo do Manchester City sobre o Chelsea na Primeira Liga, o treinador catalão falou com a possibilidade para o repórter João Vartelo Branco e brincou sobre um possível convite, além de celebrar a chegada do clube. Ele falou aí, encantado, e saber que estamos com ele. Isso foi uma votação popular democrática e mais de 90% queriam. E agora me convidem para que um dia eu vá ao Brasil e à Bahia para vê-los. Após a confirmação do acesso, o Bahia recebeu aquele vídeo de Guardiola e tal, a gente já viu isso e já falou sobre isso. Agora, para não ficar só no texto, a gente vê em imagem, porque isso é mais gostoso ainda, lá ele. Vamos ver aqui o que disse Pepe Guardiola, o Bahia destacou. Uma pergunta para o Brasil, por favor, Pepe, sobre o clube Bahia, que o City Club está... O que sabe o sustento sobre este clube e qual é a importância de ter um clube brasileiro? Eu estou encantado de estar que estemos com eles, fizeram uma votação popular democrática e faziam mais do 90% que queriam, e ojalá me inviten e podem um dia ir ao Brasil, à Bahia, a ver-lhes. Está convidado, Pepe, vem, vai curtir o quê? O carnaval, assistir um jazerense Bahia, pode chegar aí. Está convidado, vai ser muito bem-vindo. Mas é isso, velho. A gente leva na brincadeira, na resenha, mas realmente é algo que eu, como torcedor, não imaginava. Como eu disse, o maior técnico da minha geração, o Pepe Guardiola, é um cara que, pô, no cargo dele, sem sombra de dúvidas, é uma grande referência, não atua, tem livros, propaga o seu conhecimento, é respeitado, tem conquistas, títulos, tem um legado, uma história, está falando assim sobre Bahia, naturalmente, né? Com o perdão da expressão utilizada frequentemente por Guilherme Benetan, é algo que gera impacto, é algo que me deixa feliz e emocionado. Mas, enfim, vamos respeitar o processo, aproveitar, se deleitar desse processo, viver cada etapa e curtir momentos como esse. Eu acho que isso é bem bacana, tá? É isso, galera. Esse foi o nosso Contato Gold de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?